A operação de retirada de civis em estado crítico de Guto Oriental começou nesta quarta-feira. A região na Síria é um reduto rebelde perto de Damasco, cercado há dois anos pelo regime sírio, e cenário de uma grave crise humanitária. Um diretor do Crescente Vermelho Sírio informou que quatro pacientes foram retirados, sendo três crianças e um homem, mas um total de 29 pessoas deve deixar o setor rebelde. Guto Oriental é um dos últimos redutos rebeldes na Síria e está cercada pelas tropas do governo desde 2013, o que provocou a falta de alimentos e de atendimento médico para os quase 400 mil moradores da região, que fica na periferia de Damasco. A ONU fez um apelo urgente para retirar 500 pacientes da região e alertou que a lista está diminuindo por falta de atendimento. A guerra na Síria deixou mais de 340 mil mortos e milhões de deslocados desde o início do conflito, que começou em 2011 com manifestações pacíficas contra o regime.